de molho ontem aqui já o baldinho de fava aqui eu vou a carne de chá aqui eu vou colocar só carne de chá calabresa só então a calabresa já está aqui ó também vou botar calabresa carne de chá que a água eu já botei ali no fogo e aí tô aqui fazendo agora cortando a carne de chá eu já coloquei aqui já tá fava então vou fazer aqui para vocês verem hoje e aí gente tudo bem com vocês passou o final de semana eu graças a deus tão legal na perna tô indo aí como deus quer tô aqui fazendo aqui fazer a fava primeiro eu tenho que dar a carne de chá que eu vou dar uma lavadinha que é salgada não tira o salmão aí a gente lava a gente abre o meio a fava já tá feia eu tenho que comprar hoje aí primeiro eu vou botar a carne de chá para cozinhar junto com a fava porque depois quando a a fava tiver quase cozinhada que eu colocar aquela brisa a carne de chá que ela é dura já a calabresa vou botar quando for refogar a fava né eu vou botar aqui dentro da vasilha para lavar a gente tá agora já botei ó botei aqui a água né com a carne de chá que eu vou botar aqui a fava a calabresa eu vou botar na panela eu vou botar aqui inscreva-se no canal Ana Vida no interior deixe seu like compartilhe os vídeos e aí e aí